Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Ananda! No vídeo de hoje, eu vou abrir mais uma novidade pra vocês! É! É a caixa de bombom da Lacta que vira garagem da Hot Wheels! Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like! No vídeo anterior, nós abrimos a caixa de bombom que vira guarda-roupa da Barbie! E ainda vem uma Barbie de brinde com mais duas trocas de roupa! Quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo! Aqui na caixa, a gente pode ver que vira uma garagem da Hot Wheels de verdade! Que fantástico! Também acompanha o cupom de desconto! 15% de desconto em produtos Hot Wheels! Uma caixa que se transforma em garagem! E ainda vem bombons! Hum... É tudo que a gente queria, não é mesmo? Vamos abrir e ver tudo isso de perto! Tem que abrir com calma pra não rasgar, hein, amiguinhos! Tem uns desenhos aqui na tampa! É gasolina, chave, roda, bandeira... Hum... Dá pra brincar bastante com isso! Aqui dentro, um montão de bombons! Hum... Tem sonho de valsa... Diamante negro... Amandita... Laca Órion... Cinco star... Feitiçaria... Mais feitiçaria... Ouro branco... Sonho de valsa... Mais ouro branco... Lance... Três bis... E mais cinco star! Pronto! Agora vamos pra caixa! Amiguinhos, pelo que eu estou vendo aqui, nós temos que cortar a porta de saída... E também a porta de entrada! Está de ponta cabeça porque está ao contrário! A tia Nanda vai cortar e já volto pra mostrar pra vocês! Música... Já temos a porta de entrada! Agora é desse lado, a porta de saída! Eu começo a cortar aqui em cima, porque fica bem mais fácil, amiguinhos! Música... Você que é criança, peça a ajuda de um adulto! Não mexa com tesoura, hein? Música... Consegui! Agora é só a gente colar aqui em cima, que a porta da saída já está pronta! Aqui, ó! Música... 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 As chaves da garagem já estão prontas! Essas chaves de rodas são bem pequenas! Música... 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 uma já está pronta todas as peças já estão cortadas agora vamos brincar primeiro vamos colar aqui em cima pra colar aqui em cima eu vou colocar essa chave além de colar vai enfeitar nossa garagem vou colar essas rodinhas bem aqui em cima pra dar um charme né como tá ficando legal a nossa garagem amiguinhos vou colar essas chaves bem aqui agora ficou bom em as bandeirinhas e a gasolina eu não vou colar pois a gente vai utilizá-las pra brincar ficou bem legal a nossa garagem amiguinhos aqui é a entrada toda enfeitada e entrando aqui dentro a gente pode ver desse lado vários quadros de decoração aqui dentro a gente se sente mesmo dentro de uma garagem em tem um carro amarelo desse lado um outro carro vermelho desse e aqui a saída com mais chaves na parede e uns pneuzinhos da hot wheels e olha esse piso ah esse é radical agora sim vamos brincar vai começar a entrada de carros na nossa garagem vou dar a bandeirada e aqui está o nosso primeiro cliente eu acho que ele vai querer uma gasolina a gasolina está bem aqui vamos abastecer eu acho que já está bom mais um cliente pra nossa garagem não não tubarão não vai comer a nossa porta nossa a nossa garagem já está quase cheia só tem espaço para mais um deixa eu fechar essa garagem opa espera aí tem mais um carro chegando será que ele vai caber ali dentro amiguinhos vamos ver eu acho que não entra não e se ele abaixar agora eu acho que entra podemos fechar a porta e da saída também eles vão sair só amanhã pronto estão todos guardados então foi isso amiguinhos esse foi o vídeo de hoje abrindo a caixa de bombom da lacta que se transforma em garagem da hot wheels quem gostou do vídeo deixe seu like se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da tia nanda ah e não perca os próximos vídeos pois a tia nanda vai abrir mais um montão de ovo de páscoa não perca já se inscreva muito obrigada pela sua companhia amiguinhos um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau